30 de janeiro de 2015, esta cabe certinho no ProEx. Tem alguém que te quer? César Paulinho. Mas agora comigo aqui, tá? Se ele não quer seu amor, eu quero sim. Se ele não te dá calor, se aquece em mim. Você pra ele é ninguém, folha caída no chão. Pra mim você é a musa de minha canção. Se ele não te faz feliz, eu vou fazer. Tudo que ele te negou, você vai ter. O amor que ele te deu, não durou nem o verão. Quero te dar minha vida, pra ver sua vida mudar. Os sonhos que você tiver, são os mesmos que eu quero sonhar. Quero te dar minha vida, e tudo de bom que eu puder. Se ele não ama você, tem alguém que te quer. Se ele não ama você, tem alguém que te quer. Se ele não te faz feliz, eu vou fazer. O amor que ele te deu, não durou nem o verão. Mas eu prometo te amar em qualquer estação. Quero te dar minha vida, pra ver sua vida mudar. Os sonhos que você tiver, são os mesmos que eu quero sonhar. Quero te dar minha vida, e tudo de bom que eu puder. Se ele não ama você, tem alguém que te quer. Se ele não ama você, tem alguém que te quer. Se ele não ama você, tem alguém que te quer. Eu.